Gente, começando a nossa receita de hoje, eu vou ensinar meu marido a fritar um ovo. Não fica nervoso não, viu? Você já acendeu aí o fogo. E agora? Vai dizendo aí, vamos ver se você sabe mesmo fritar um ovo. Pode falar. Vai colocar uma colher de sopa bem rasinha pra derreter, de margarina. Ele só gosta de fritar o ovo na margarina, gente. Por quê? Ih, ele no pé. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ver mesmo se você sabe fritar um ovo, ensinando você a fritar um ovo. Esse vídeo vai inspirar muitos homens aí que não sabem cozinhar, nem fritar um ovo. Vou aprender agora a fritar um ovo. Né não? É, claro. Então, gente, ele deixou aqui a margarina derreter. Ele colocou uma folhezinha rasa, tá? De margarina. Ele gosta mais de fritar com margarina porque o ovo vai ficar bem soltinho depois pra virar. É, ele frita um ovo melhor do que eu, gente. Pronto, já derreteu a margarina. Agora ele tá quebrando o ovo aqui. Muito bem, marido. Isso, querida. Colocou aqui no fogo médio. É um pouquinho de sal. Tá bom, tá bom. Muito sal não, pelo amor de Deus. Cuidado com o sal, gente. Porque a margarina já contém sal. Então o sal tem que ser pouquinho. Tá sendo muito sal não. Olha, tá estralando, hein? É assim mesmo? Tá pipocando danado. Eita, feio. E aí, o que você falou sobre isso? Olha, ele abaixou o fogo, gente. Ai, meu Deus. Olha, virou. Caramba, que rapidez que tu virou esse ovo. Não deu nem tempo de eu filmar direito, gente. Vocês viram aí a rapidez que ele virou esse ovo. Caramba. Agora essa questão aí de ter pipocado assim, eu acho que foi porque ele lavou a frigideira, gente. Não secou direito a frigideira. Ai, ficou pipocando. Tá, então tem que secar bem direitinho, né? É. Secar direitinho pra comprar mais que eu vou lá. Ele não secou bem, aí o que acontece? Olha, gente. Saiu bem bonitinho o ovo. Tá da gema mole ou da gema dura? Vamos cortar aí pra ver. Corta aí a gema... Aqui, ó. Pode você cortar com a colher mesmo? É, com a colher mesmo aqui. Só pro pessoal ver se ficou com a gema mole ou com a gema dura. Olha, ficou a gema molinha, do jeito que eu gosto. Eu gosto assim, gente, pra comer com pão. Ai, passa um pãozinho francês aqui nessa geminha mole. Ô, coisa boa. Não, não come agora não, que ainda tá quente. Senão você vai se queimar. Assim, gente. Se quer com a gema mole, mas se quiser com a gema dura, aí deixa um pouquinho mais o ovo lá pra gema endurecer. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ensinando meu marido a fritar um ovo. Palmas pra ele, né, gente? Se inscrevam no canal, no Bia Cruz Receitas. Compartilhe o link do canal. Se vocês quiserem mais receitas com os maridos, pode falar. Que eu coloco aí o meu marido. Ensina a fazer arroz, feijão. Seja lá a receita que vocês queiram aí no canal. Assim vai incentivar outros homens aí pra cozinha ajudar as mulheres. É isso. Se inscrevam no canal, no Bia Cruz Receitas. E deixe seu joinha pra fortalecer o canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!